A sorte é que tem muita gente competente por aí e a pandemia estimulou a criação de muita gente que investiu no empreendedorismo, exatamente, são novos negócios. O levantamento indica que o setor de alimentação é o preferido por quem quer empreender. A cozinha virou um charmoso ateliê no bairro Cristo Rei em Rio Preto e a ex-fotógrafa de eventos decidiu dar uma guinada na vida e se transformou numa confeiteira de mão cheia. Uma homenagem que era para minha mãe, eu falei vou fazer bolo, fazer bolo que teve muito toque na minha vida, os bolos, eu queria transmitir isso para as pessoas. E aí eu comecei com os bolos caseiros e logo passei em 2018 para 2019, fazer cursos e evoluir para os bolos recheados e estamos aí. Os bolos da Angélica são a realização de um sonho que teve inspiração na própria família. Desde criança saboreando os bolos da mãe, ela resolveu manter a tradição e confeccionar bolos caseiros, levando essas gostosuras para outras pessoas. Deu certo porque reflete muito os bolos antigos, é a confeitaria tradicional, aquele bolo caseiro de vó, de mãe, aquele bolo antigo mesmo que reflete aquele sabor de infância. E lógico, atendimento, carinho com os clientes que eu acho que é essencial e está funcionando. Trabalho com muita qualidade, muito amor envolvido em tudo isso. Cada pedacinho leva um pouco da história da confeiteira que já é de muito sucesso. Teve momentos que eu quis desistir do meu sonho, eu tive dúvidas, fui procurar conhecimentos, fui procurar pessoas, escutar histórias e assim, ter aquela força que precisava para poder manter o meu negócio. E estamos aí, meu sonho está seguindo e espero que ele cresça cada vez mais. Felipe é um simpático carioca que está há vários anos em Rio Preto. Hoje ele trabalha como porteiro e na cozinha de casa montou também o seu negócio. A paixão por cozinhar fez Felipe produzir essas paeias maravilhosas para vender e aumentar ainda mais a renda da família. Eu vi como uma oportunidade de negócio para aumentar a nossa renda familiar. Devido a crise da pandemia, eu e minha esposa e minha filha resolvemos empreender. Felipe procurou se aperfeiçoar, fez cursos e por conta da qualidade dos pratos, tem o objetivo de expandir a empresa. A gente quer industrializar a nossa cozinha, a gente quer expandir a estrutura do nosso negócio, para estar produzindo mais pratos novos, tem novidades, tem boas ideias aí que a gente tem em mente, com certeza com novos pratos. Não vou falar para não criar expectativa, mas sim, a tendência é a gente avançar no negócio. Se você também deseja buscar conhecimento como a Angélica e o Felipe e colocar em prática um novo negócio, o programa Conecta Copersucar, que é um curso de destaque no mercado e empreendedorismo, está com 30 vagas abertas para Rio Preto. A nossa proposta, o nosso objetivo é trabalhar durante os meses de curso, todas as ferramentas necessárias para que o negócio que você tem, ou o negócio que você quer ter, já nasça de maneira organizada, planejada e que você domine os conhecimentos e as ferramentas, para que você tenha aí o menor risco possível e que você possa buscar o seu sucesso aí enquanto empreendedor. O sucesso com certeza está garantido aqui, paeja linda. Angélica, a Josi trouxe os dois bolos, tá? A gente comeu aqui maravilhosos, gostei bastante de fubá, que lembra o bolinho da vovó. Parabéns, viu, pela essa mão abençoada que você tem. Se de repente você quer empreender, vai ter que se inscrever, você aí maior de 18 anos, que tem o ensino médio ou curso técnico, tá bom? Você tem que fazer o seguinte, tem que entrar no site para fazer a inscrição e aí pelos próximos, você vai receber passo a passo toda a orientação, só você entrar no conectacopersucar.com barra inscrições, www.conectacopersucars.com barra inscrições. Tem um tracinho ali, CQP, tá bom? É importante você fazer a sua inscrição, já tira uma foto e vai lá no seu próprio celular mesmo e se conecta, tá bom? Vamos aprender e empreender e viver feliz.